Então, Sérgio, o que você acha do Bitcoin? Cara, eu vou te falar um negócio bem... Cara, eu não entendo absolutamente nada de Bitcoin, cara. Nada, eu sou um zero à esquerda em Bitcoin. Eu entendo esse básico aí que o pessoal fala e tal, cara, mas eu não... Assim, é nada... Aqui, ó, para o senhor de presente. O senhor vai entender pra caralho. Quer que eu faça uma dedicatória para o senhor? Por favor. Aqui, ó, livro grátis. Livro grátis na internet, livro grátis digitado, minha honra.net, não é isso? É isso. Aí, ó. Tem no YouTube, para quem quiser ver o áudio, o livro aí. Já que a Bipa não fez acordo com você, entre aí, R38381, clica aí no link. Você ganha 40 dólares para abrir conta na Bybit e ganha 100 dólares, 100 reais para abrir conta na Bipa de cashback, não é isso? Pô, os caras realmente disseram que seu conteúdo... Os caras são ruim demais, né? Seu conteúdo era prejudicial moralmente para eles, né, velho? Não, não é que eles disseram que é irrelevante, é diferente. Porra, pior ainda, velho. Eu preferi... Você preferiria dizer que você... Imoral, imoral. Eu preferiria ser imoral do que relevante você. Irrelevante é foda, é desprezo, né, velho? É bom, imoral. O cara foi humilhado, não é isso ou não? Ser indiferente é foda. Não, não, eu não concordo muito com você, não quero me associar a você, beleza. Agora, irmão, você é irrelevante, você é uma merda, não é isso? Você vai comer feijão e depois você volta aqui daqui a 10 anos, não é isso? É foda, não é, velho? Não, por isso que eu tenho outros patrocinadores, mas esse daí não quiser nada, né? Mas, cara, e o Bitcoin realmente eu não entendo absolutamente nada. Tem que fazer uma assinagem, Julião? Não comprei. Demorou. Quando ela sair das carteiras, eu vou te fazer uma assinagem. Aí sim. Aí, ó. Não comprei Bitcoin lá quando a galera comprou e hoje não dá, né? Hoje tá quanto? 60 mil dólares? Não, tá um pouquinho menos. 50 lá, 57, né? 57 mil dólares? Ah, tá. 60 mil arredondando aí, né? Hoje tá doido, cara. Hoje é absurdo, mas é... Bateu 60 já? 60 mil, então, aí. Mas aí é o 3,8, que é o crack aí dos Bitcoins, né, cara? Ele acha que quem não aceitar o Bitcoin será obliterado. É essa a palavra? É mesmo? Obliterado física e financeiramente. Pô, mas agora como eu vou atrás de Bitcoin, cara? 60 mil dólares? É porque é o seguinte... Qualquer namoradinha de um filho seu que diga que ele fez um amorzinho sem... Eu não vou utilizar a palavra, né? Sem consentimento? Sem consentimento, não é isso? Acabou a vida do seu filho, mesmo que ele não vá pra cadeia, não é isso? Acabou. Hein? Dependendo do ambiente, ele já até morre antes de ser preso, não é isso ou não? Hoje em dia tá... Pois é. Você já imaginou se sua esposa, no início do seu casamento, chegasse lá na mamãe dela, nos irmãozinhos dela e dissesse... Ó, o Sergião tá botando meu filho pra mamar. Aí você acha que ia dar merda ou não ia? Nem me dá HC no meio, não é isso ou não? Ia dar merda, não é isso ou não? Se sua irmã, sua mãe chorando, faça alguma coisa, seja homem, você ia ter que fazer alguma coisa, não é isso ou não? Ia dar merda, não é isso ou não? Hein? Claro. Pois é. A do futuro, tá bombando as falsas acusações ou não estão? Não tem lei de proteção, afasta a sua acusadora, hein? A tendência é uma situação dessa. Vale a pena pro cara ficar se arriscando em alta aí? A tendência é o sexo sem intermediário, não é isso? Começar a criminalizar como era no passado, velho. Vai ter uma moralidade... Nunca houve mais pessoas indo pra igreja como tem hoje no Brasil. Nunca teve mais pessoas que acreditassem que anticoncepcional é pecado, porra. Você vê? Eu não sei se é imenso daí, não. Você podia imaginar, há 10, 20 anos atrás, uma discussão que eu tive com aqui, com o cara, meu brother, eu apoiando o cara pra vereador, o cara me gritando, porque eu disse que era indiferente pra mim, se Maria tinha comido o José. Se eu disser a você, tinha dado, tinha comido, foi comido, acho que é comido. Vem lá, cara, bicho, você se sente ofendido se eu disser que seu pai comeu sua mãe? Você se sentiu ofendido se eu disser que seu pai comeu sua mãe? Eu tô aqui, né? Se eu disser que, Serjão... Eu tô aqui como? O contrário é que seria uma ofensa. Se eu jogasse pra você e dissesse, Serjão, seu pai nunca comeu sua mãe, é um corno. Aí é foda, né, velho? Não, você é filho do vizinho, é foda, não é isso ou não? Claro, velho. Se seu pai não comeu sua mãe, é o que comeu, não é isso ou não? É foda, né, velho? Não, tá certo, é? Se sua mãe é uma adulta, era esse pai um corno, não é isso ou não? Pensando feriamente isso. Não é isso que eu tô dizendo ou não? Tá certo. É o inverso que você tinha ofensa, não é isso ou não? Ainda bem que eles... Você concorda comigo ou não? Ainda bem. Você concorda comigo ou não? Ainda bem. Ainda bem que ele comeu, não é isso? Porque senão o vizinho até comido, o leiteiro, sei lá, ou não, o padeiro, sei lá, o entregador da pizza. Você concorda? O pessoal veio personal trainer, que eu não sei se tinha naquela época, não é isso ou não? Você concorda comigo? Já concordei. É isso, mas é isso. Teve uma discussão teológica aqui, porra. Qualquer lugar, os caras começam a... A galera tá ficando raiz, porra. Quanto mais maligno for o Estado, quanto mais coisas satânicas acontecerem, quanto mais mal, quanto mais dor, mais aproxima o cara de Deus, porra. A maioria das sociedades são desenvolvidas, que são ricas. O cara para de conviver com a dor, com não sei o que lá, o cara começa a ficar positivista, ateu, não é isso? Se você tá desesperado, fudido, você vê, Serjão, pegar uma doença terminal, tiver fudido, meu irmão, achar que vai morrer, meu Deus, não é isso na hora, não é isso? Não, eu falo. No meu caso, não precisa nem ser doença terminal, cara. Eu falo isso aí quando o avião começa a balançar, eu já chamo, meu Deus, rezo. Você conhece a aposta de Pascal? Você já vai falar nisso? Acho que já. A aposta de Pascal. Inclusive, essa parte da aposta de Pascal, eles também cortaram ontem, não foi? Eles cortaram ontem, que o Sam me falou assim, o seu Deus, porque na África tem mil deuses, não é isso? Nessa parte, se eles botassem, ia ter um rei da porra de cristão ali, não é isso? Ele disse, é o seu Deus que tem mil deuses. Eu respondi, rapaz, o meu Deus é o Deus da maioria das pessoas na história da humanidade, não é isso? O meu Deus é o Deus de Israel, o Deus do Antigo Testamento, o Deus dos muçulmanos, o Deus dos cristãos. E o meu Deus é o único Deus que uma pessoa racional e consistente, através da aposta de Pascal, chega à conclusão de que eu não perco nada entregando a ele, menos virar ladrão e dar o cu, não é isso? E eu perco tudo não acreditando nele, sendo verdade, não é isso? Se eu posso te arrepender no último momento e você recebe a salvação eterna, você perde o que entregando, nem... Nada, zero, nem... Nada, nada. Não me dá alternativa. Essa foi outra porreta que os caras cortaram, não foi? Cortaram. É isso, mas voltando, eu acho que... Sobre o Bitcoin, volta pro Bitcoin. Eu acredito que a terceira lei de Newton vai nos salvar. A questão é que a maioria das famílias vão ser obliteradas, né? Muita gente não vai ter filhos nem netos e vai deixar de desistir. Muita gente vai deixar de desistir, as famílias vão acabar com a massa de muita gente. Quem aceitar o Bitcoin, mesmo que tenha família e tudo mais, vai ser obliterado como... O Bitcoin muda a relação de homem, mulher e pai e filho. Você pode não deixar nada pra um filho seu, se você quiser? Legalmente, não. Existe legítima e dispositiva. Se você tiver Bitcoin, você pode levar seu patrimônio 100% pro caixão. Você pode chegar em casa e dizer, óh, bicho, quem não me honrar se fodeu. Se eu morrer, eu levo essa porra pro caixão. É melhor que vocês me mantenham vivo, não é isso? A dona das pernambucanas, você já foi lá nesse caso? Sim, claro. A mulher tinha bilhões de reais. O juiz decidiu que a empregada dela era a empregada doméstica, era a namorada dela, co-habitante, concubina dela, e que o filho do empregado era filho afetivo. A família recebeu pica, a mulher morreu e a empregada ficou com 100% do patrimônio da mulher. 100%? Pô, se era filho e o negócio eram todos os herdeiros, os irmãos e tal, não era herda porra nenhuma se ela tem filho afetivo. Ah, entendi. Fudeu, a família recebeu zero, tomou vara, 100% de expropriação. Você vai confiar seu patrimônio num país desse? Numa justiça dessa? Meu irmão, eu confio no código lá. Que o Bitcoin, ele resolve isso aí, né? É minha autocustódia, assim. Se meu filho não me honrar, não vai receber um centavo. Se minha mulher não me honrar, não vai receber um centavo. Mas você acha que isso aí não vai chegar uma hora que eles vão começar a regular isso aí também? E daí, se eles regulam, eu perdi a senha. Eu quero ver como é que vai regular dentro da minha cabeça. Eu mudo de país ou não? Entendi. Perdi a senha, ele vai me matar por causa disso? Mas aí eles não podem criar dispositivos de segurança? Tipo, você tem a senha, mas a senha fica, sei lá, guardada num banco? Se é isso, aí o Bitcoin é seu, se o Bitcoin é do governo, na hora que chegar nisso, eu caiu fora. Entendi. É, o senhor acha que o Brasil, o Brasil, tá num site do Banco Central, procura lá, Drex, documentos da Drex. Isso até não tá pra você, o que você acha de ser Drex? Existe um roadmap, existe um roadmap da Drex com metas. O Drex começa no dia 1º de janeiro do ano que vem, agora tá no sandbox e tal, os caras brincando. O que você acha disso aí? Eu acho satânico, eu acho satânico. Satânico? Eu acho que isso é o controle totalitário. Mas o Drex, ele não seria... Vai acabar com qualquer liberdade financeira. Não é parecido Bitcoin ou não, não tem nada a ver? Não, é o oposto ao Bitcoin. Ah, é o oposto? As Bitcoins são moralmente opostas ao Bitcoin. O Bitcoin funciona baseado no prova de trabalho, que foi a solução do problema dos generais bizantinos. E o Drex, ele é o oposto, ele funciona no POS. Quanto mais você tem, mais você controla, que é o esquema que mantém os ricos cada vez mais ricos. Tá. É o oposto do Bitcoin. E o Drex começa em janeiro do ano que vem, né? O Drex, o objetivo do governo é acabar com dinheiro físico para acabar com qualquer liberdade financeira. Tá. Para o governo poder colocar prazo de validade, finalidade de pagamentos, bloquear sua riqueza e saber o gasto de todo mundo, inclusive tributar qualquer atividade. Obrigado, toma café. Tributar tudo, tributar tudo. Tirar qualquer liberdade financeira. Vai ficar mais fácil tributar e tudo? Pois é. Quem não tiver Bitcoin até 2027, game over. Eu acho muito difícil que consiga comprar com reais. Só se for nesse esquema que ele falou, comprar Bitcoin que não saca, não é isso? Ah, tá. Comprar créditos de Bitcoin, ETF de Bitcoin, ação de uma empresa que tem Bitcoin. Porque o Bitcoin que saca, meu irmão, é uma oportunidade que a janelinha tá fechando, viu? Ah, é? Eu acredito. O senhor mesmo disse que o governo era tendência a aumentar controle, não é isso? Não, eu acho que com certeza... Você já falou sobre isso no seu canal? Cara, eu nunca falei de Bitcoin, tem que levar um trezo então lá pra gente falar. Não sobre o Bitcoin, mas sobre o Drex, sobre aumentar o controle financeiro. Cara, não, eu nunca falei não, eu leio alguma coisa sobre o Drex aí, porque eu sei que vai... Não, aqui, ó. Eu sou do Bitcoin, ó. Você vai fazer um episódio, o quê? Agora eu vou ficar podendo o Bitcoin. Mas eu acho que a tendência é colocar em controle em cima das coisas, cara. Aí você fala que a janela tá fechando, qual é disso, né? Você acha também então que vai ter um controle, vai chegar uma hora pra controlar. Eles vão tentar. A questão é a seguinte, ter ouro nos Estados Unidos era crime entre 33 e 71. Se tivesse uma barra de ouro, você ia pra cadeia, não é isso? O governo americano expropriou todo o ouro em custódia corporativa em 33. Ele jogou lá no ritmo, né? Pois é, e dobrou depois o preço, desvalorizou a metade da dívida, dobrou o ativo, não é isso? Quadruplicou o patrimônio em relação à dívida e tocou até a Segunda Guerra com déficit, com essa riqueza que ele expropriou das pessoas. É o que eu acredito que ele vai fazer a mesma coisa com o Bitcoin. Quem tiver em custódia corporativa, quem tiver Bitcoin, ETF, em corretora, em empresa e tal, vai ter uma hora que o governo americano vai expropriar ele e devolver em dólar. E no dia seguinte, como aconteceu com ouro, ele vai valer dezenas de vezes mais. Ah, o Bitcoin você acha que vai dar um pulo aí. Acho que o governo americano vai tomar o Bitcoin, quem demole lá, quem deixar o Bitcoin na corretora. E na hora que ele vê, infelizmente o governo comprou seu Bitcoin, tome aqui sua Fiat que imprime infinito. E no dia seguinte, o negócio como ouro. Quem deixou ouro no banco nos Estados Unidos, você tem um dólar aqui, só que na verdade isso compra a metade do ouro que você tinha ontem. Entendi. Ah, então você acha que vai chegar um ponto que o governo vai regular, vai pra cima, vai controlar. O governo vai regular. A questão é que o governo não obedece o interesse público, ele obedece o interesse do governante. Claro, lógico. Já deu entender se o Bitcoin ia amar. Rosemary Noronha entendesse o Bitcoin ia amar. Aquele senador lá que pegaram fezes com o dinheiro com fezes no ano dele, se ele soubesse o Bitcoin, ele preferia ou ele gostava de enfiar a tocha, o negócio de bolo de dinheiro no ano? Exatamente. Não sei se... Não teve um senador que o Polícia Federal deu nova conotação? Dá uma conotação, é dinheiro sujo, né? É, dinheiro na cueca, dinheiro e tal. O Bitcoin, cara, leva o quê? Só a senha na cabeça, né? Na cabeça. Transporta no corrompimento de comunicação. Entendi. Ó, deixa eu...